Eu queria sim, além do deputado Kervos aqui, que colocou, que essa comissão faça essa votação em relação ao aspecto constitucional, porque tem as demais, inclusive eu não vou fazer não opinar sobre isso, porque a gente vai tratar isso na comissão de finanças, se aprofundar, discutir o projeto no aspecto financeiro, tributário, e uma coisa que eu queria só observar, que é o que a senhora colocou, é que na matéria tributária, na votação, ela sempre vai passar a vigorar de um ano para o outro, e tem o princípio da noventena, e será impossível o governo começar a cobrar a partir de 1º de janeiro, mesmo que estivesse na lei, dizendo que a lei entraria em vigor em 1º de janeiro, porque foi colocado, porque ele encaminhou antes, mas são dois princípios, a questão de um ano para o outro, só pode ser passada a cobrar, na questão da nuidade, não, não é a questão da nuidade, você só pode fazer isso de um ano para o outro, uma matéria tributária que é aprovada no mesmo ano, não pode ser cobrada, tem que ser no ano anterior, e o princípio da noventena, se ela for aprovada agora, a partir de novembro, do final de novembro, se tiver que ela seja colocada em prato. Vossa excelência aclarou, mas eu queria só colocar isso que não foi uma falha, porque foi enviado dentro do prazo, achou-se que não tinha condição. Então, para ser aplicado, entraria em vigor a partir do dia 1º de janeiro, teria que em três dias votar, não teria condições. Mas, parabenizo a excelência pela audiência. Muito obrigada.